Cats maravilhosas! Tudo bem? Eu sou a Mari Seja muito bem-vinda ao meu canal Sinta-se em Casa Hoje eu tô aqui no Brás Na feirinha da madrugada Pra mostrar pra vocês um fornecedor de lingerie Plus size E claro, também trabalho com todos os tamanhos Chamado Praia Top Brás Então, vem comigo! Mari Lima Plus Antes de tudo, se inscreve no canal Deixa o like Temos uma meta de 100 mil inscritos pra bater Conto muito com você, certo? Vem comigo! Menina, seguinte Aqui na Praia Top A gente tá no corredor central Da Perina Maligado Da Perina Concórdia Você vem pelo elevador Ou pelas escalas rolantes Sobe aqui no segundo andar No corredor principal E já chega aqui na loja Tá bom? Vem comigo, Jéssica Menina, essa é a Jéssica Dá um oi Ela que vai ajudar a gente A mostrar aqui, ó Todas as peças incríveis Da Praia Top Vamos lá? Vamos mostrar os conjuntinhos, Jéssica? Sim, ó Esse aqui são os conjuntos plus size Eles tem do tamanho 48 Ao 52 Com a calcinha sem fio Com rendinha na lateral Tem ele também com a calcinha De tanguinha Ah, essa é a fio Essa é a fio sem a renda na lateral E tem a tanguinha também assim, ó Ah, tá Vamos tirar pra gente fazer Abrir ela assim Pra ver Esse aí seria o que tamanho? Esse ele é um tamanho 48 Ela vai do tamanho 48 ao 52 Gente, olha que linda essa cor Até os 52 Os conjuntos Conjunto até os 52, é isso? Isso Ó, e tá saindo quanto? Esse sai a 27 reais no atacado 27 reais, certo Olha só, gente Tem preta Tem roxa, rosa Uma variedade enorme aqui de cores Vamos mostrar uma fio também Pra elas verem? E tem esse daqui, ó Com a calcinha fio também Ela lateral um pouco maior de renda Ela fica um cosmédio no corpo Linda também Várias cores Essa também é 27 Isso, essa também é 27 Aí esse preço enquanto durar o estoque A nova remessa aí vem com valores atualizados Ó, e tem essa daqui também Que é com a calcinha cosmedio Larguinha na lateral Só que essa daqui ela já é sem a renda Certo, mais lisinha, né? Mais lisinha, isso E a alça deles são grossas As alcinhas reforçadas Pra não machucar Não é aquela alça fina Até o tamanho 52 Isso, do 48 ao 52 Certo, perfeito Ó, essas daqui são cintas que a gente tem também Essas daqui estão saindo a 35 reais Elas são ótimas também, ó Bem reforçadas Vai do tamanho M Até o 50 Os tamanhos são M, G, GG 48 e 50 Vai ter no bege e no preto Então a cintas é até o tamanho 50 Quanto? 35 reais Certo Olha só, pessoal Aqui também tem tamanho convencional, né? PMG Mas A gente vai mostrar mais os plus, claro O PMG e os conjuntinhos estão saindo por quanto? PMG e GG Eles saem a 17 reais no atacado 17 reais, até o GG O seu GG veste um? Ele vai vestir um 46 46, 46 O tamanho deles também é bom, ó Ó, é um 46 grande, gente Foi um tinho bem trabalhadinho, ó Aí as calcinhas é a mesma coisa Tem fio e vai ter as tanguinhas também Olha só a quantidade de calcinha que temos aqui, gente Aqui é tamanho plus ou é PMG? Essas daqui são tamanho plus, ó Essas daqui é M, G e GG plus size, ó Essa calcinha Gente, olha que linda essa calcinha Rosa, fica a cintura alta Tem opção de cor vermelho, preta, rosa, moçada Você acha que vende até a cota médica? Até uns 56, eu acho, hein? É, até uns 56 ela veste E tá saindo quanto? Essa daqui ela sai 91 reais a dúzia Ah, 12,91 Então é menos de 10 reais a unidade É um atacado, isso Certo Aqui o mínimo de peças é quanto? É Vamos mostrar essa aqui, ó Levando na dúzia, a partir de 12 peças já sai atacada As calcinhas é o preço da dúzia mesmo Nos conjuntinhos a partir de 6 Ah, sim Ó, essa daqui também Ela é M, G e GG plus Essa daqui é um tamanho M Mas aqui ela é grande Esse é o tecido, né? Que tecido que é esse? Esse daqui é algodão Tem ela na algodão e tem ela na poliamida Vamos mostrar na poliamida Ah, a poliamida é muito gostosinha A 91 reais a dúzia também, ó São plus Essas daqui elas não ficam cavadas Vai vestir um 56, tranquilo essa Atrás ela fica confortável Sim Não fica fio Também 91 a dúzia Também 91 a dúzia E tem opções de cores, ó Marsala, preta, verde Muita, muita Vamos mostrar essa aqui com rendinha Que eu achei muito lindinha Lilás e branca Essa daqui com rendinha Ela tá saindo a 72 a dúzia, ó Ah, e é um algodão? É um algodão também, né? É um algodão com renda essa, é isso Peraí, deixa eu focar direitinho Lembrando que esses preços São enquanto durarem o estoque Sempre que chega a remessa Novos valores são atualizados, tá, gente? Olha só, gente Essa calcinha aqui ela é ótima Ela tá 72 a dúzia Linda! E tem outras cores também, né? Tem preta, tem beige, ó Tem esse modelinho aqui Que a gente também vende super bem, ó Com renda Essa daqui é a Caleçon Ó, mas sexy Linda! Quanto? Essa tá saindo 72 a dúzia também Ela vai até o tamanho extra GG Que vai vestir um 56 também Tem ela no algodão E tem na poliamida também Esse aqui é o algodão, né? Esse é o algodão Algodão com renda E temos ela na poliamida também Que é maravilhosa, ó Ela veste um 56 tranquilo, ó Estica bastante Nossa, gente, é mesmo Ó Um tamanho bem confortável Deixa eu até... Assim Olha pra vocês terem noção melhor do tamanho Nossa! Vai ser muito... Nossa, acho que tem mais, viu? E tem opções de cor, tá, gente? Ó, vermelho Rosé Marsala Branca Essa quanto que é a dúzia? Essa ela tá 72 a dúzia 72 a dúzia, gente Menos que 7 reais Menos que 7 reais 7 reais a calcinha Maravilhoso Vai ter também Eu posso comprar modelos variados, Jéssica? Tipo assim Eu pego 3 dessa 4 daquela Não Aí tem que ser a dúzia do mesmo modelo Do mesmo modelo, certo Tá cada mesmo, viu, gente? Tá cada mesmo Ó, tem até infantil também Aqui algumas coisinhas, viu, meninas? Tem essa daqui também, ó Plus size, fio Fio dental, quem gosta também Tem fio duplo, ó Fio duplo plus Essa calcinha é maravilhosa Ela veste super bem É confortável, ó Pra quem quer uma coisa mais simples É a poliamida também, né? Poliamida Essa daqui tá saindo a 91 a dúzia dela Certo Tem a opção de cor também, tá, gente? Beige, azul, marsala, vermelho Vermelho Rosa Essa daqui Temos essa opção aqui também, ó Essa daqui ela é maravilhosa É um modelinho que a gente vende super bem Bem confortável pro dia a dia Aí ela tem no algodão Esse é no algodão, né? E tem na poliamida também E temos opção de cor também, tá, gente? Tem, ó Marrom Beige Preto Azul Olha que linda, gente Rosinha Quanto tá saindo essa? Essa tá saindo a 91 a dúzia E na poliamida também, ó Aí elas são tamanhos M, G e GG plus size Ó, essa daqui ela é a menor Aí a gente tem a G e a GG também Essa vestiria o quê? Um 48? Essa daqui veste um 48, 46 Certo Olha só E essa aqui é a mesma que a gente mostrou lá, né? Isso Essa é a mesma que a gente mostrou Ó, a maiorzinha dela na poliamida, ó Daqui pra mim Essa aqui é uma cintura média, né? É, é um cosmédio Fica confortável no corpo essa daqui Certo Pega a pochetinha Sim, é isso que é importante Vamos falar então agora dos sutiãs Aqui são sutiãs avulso, gente, ó Várias cores e tamanhos Quanto tá saindo os sutiãs? Esse tá saindo a 21 reais cada no atacado 21 reais, gente, ó Esse, que material que é esse? Esse daqui ele é poliamida Ó, é um material de poliamida, gente Olha que material gostoso Muito gostoso ao toque Ó, com elastano, alça com ajuste Maravilhoso Quanto? Esse tá saindo a 21 21 reais, gente, os modelinhos Aquele, ó, preto Essa cor, assim, chocolate, né? Nossa, usa muito, gente Aqui o mínimo dos sutiãs também são 12 peças? Esse a partir de 6 peças já sai a preço de AKK A partir de 6 peças? Ah, legal Os conjuntinhos também? Conjuntinhos também Só a calcinha aqui, a dúzia Aí esses os tamanhos são 48, 50, 52 e 54 Vamos pegar um 54 só pra elas verem o tamanho do bojo? Meninas, ó, olha só Eu peguei aqui o 54 pra vocês verem o tamanho do bojo Olha aqui o tamanho do bojo Bem grande, tá? Eu acho que dá em mim, inclusive, esse aqui Bem grande mesmo, tá? E, ó, tem outras cores também Olha que lindo esse azul, um azul marinho Ó, tá vendo? O acabamento A costura Muito bom R$21,00 a unidade No atacado Meninas, olha só Também temos esse modelo Né? De algodão Bem, bem largo Vamos esticar ele? Ó Pra vocês verem Tem nesse, nessa cor Nesse rosinha Tem verde, bege Verde, bege Tá? Essa tá R$65,00 a 12 Ó, a verde R$65,00 a 12 Tá bom, meninas? Bem confortável Olha atrás Bem grande Tá? Bem ampla R$65,00 a 12 R$65,00 a 12 Menos de R$6,50, gente A calcinha, tá bom? Ali os conjuntinhos também Tá bom, meninas? Ali os conjuntinhos também Pode pegar modelinhos variados R$27,00 Os conjuntos E os sutiãs R$21,00, certo? R$21,00 Plus size A partir de 6 peças Modelinhos variados Meninas Seguinte Olha isso Cueca Plus size Olha que legal Vou levar pro meu marido também Pra experimentar Olha que legal Essa é a maior Gente Essa é a G2 Vamos esticar ela assim A abrir Você acha que veste Qual o tamanho? Os 54? 54 Olha a GG É bem grande Bem grande Bem grande O bom delas é que é box E é poliamida? Poliamida é Olha o tecido bem gostosinho Gente Bem confortável Elástico bom Quanto tá saindo? Essa tá saindo R$120,00 a 12 Mas também a gente tem tamanho PMG e GG Que sai a 9 e 2 R$120,00 a 12 E é tipo R$12,00 a unidade Isso Gente Uma cueca dessa Tá R$35,00 no varejo Você consegue ganhar 100% em cima Tranquilo gente Vendendo uma cueca dessa R$25,00 Tá? Ó Grande Tá? Essa aqui é a G1? Isso Essa daí é a G1 Vamos abrir essa G1 Pra vocês verem a diferença do tamanho Ó gente Pra ficar confortável Pra não ficar agarrando Né? É o tecido que né É gostosinho Levinho Fresquinho Maravilhoso R$120,00 R$120,00 a dúzia Tá bom? Lembrando que a cueca também São 12 peças né? 12 peças Do mesmo modelo Pra sair no preço de atacado Tá bom? Menina Seguinte Condição de pagamento Aqui na Proia Top Você pode pagar por PIX Depósito Transferência E também por cartão de crédito Atacado Acima de R$500,00 Dividir em duas vezes E acima de R$1.000,00 Dividir em três vezes E aí tem um acréscimo de 5% No cartão de crédito Tá bom? Mas pra quem for comprar no aparelho Não tem esse acréscimo Mas também não pode dividir Belezura Entrega correio Ônibus Transportadora Vem aqui pra Praia Top Que eles querem fazer negócio Com você Tá bom? Então vem aqui pra Praia Top Então é isso gatinha Espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho aí Pra receber as notificações E se você assistiu o vídeo até aqui Deixa aqui nos comentários Praia Top É pra eu saber Que você vai assistir o vídeo até o final Combinado? Então é isso Fique com Deus Jesus abençoe muito, muito você Um beijo Um outro beijo E até o próximo vídeo